Em Vargem Alta, região serrana do Espírito Santo, fomos atrás de uma das personalidades mais conhecidas da cidade. E não adianta perguntar pelo nome de batismo. Onde é que é o comércio do Pedro Ivan? Pedro Ivan? É esse nome mesmo? Pedro Ivan não? Não, não conheço. Pedro Ivan? Não. Basta falar o apelido que todo mundo já sabe quem estamos procurando. Se eu falar que é o Bar do Paraíba? Ah, eu conheço. É famoso aqui? Muito famoso, sim. Você sabe quem é? Sim. Me falaram que lá vende de tudo. Sim. Eu só conheço o Paraíba, tio Paraíba. Ninguém conhece o Pedro Ivan. Ninguém conhece, a maioria é paraíba, sim. Figura típica, Vargem Hortense, paraíba, vende de tudo. Ah, o Paraíba eu conheço. Você sabe quem é o Paraíba? Paraíba eu conheço. Para onde que fica? Aqui do lado. Nessa rua aqui? Isso. Então vamos lá então, obrigado, tá? Valeu a dica, estamos na rua do Paraíba. Nem aqui as pessoas conhecem ele pelo nome da identidade. Quem é o Pedro Ivan? Não conheço não. Pedro Ivan. Pedro Ivan. É, eu acho que também tem um nome, é atente pelo nome de Paraíba. Ah, tá, Paraíba. Quem é o Paraíba? Ali do lado. Você sabia quem chamava Pedro Ivan? Nunca ouviu o nome dele de verdade? Achamos finalmente o Paraíba aqui. Você que é o Paraíba? Sim. Mas não é Pedro Ivan? Pedro Ivan, mas o pessoal me conhece como Paraíba. Aqui pertinho da natureza, até o Paraíba alimenta os pássaros. Os beija-flores se acham donos do pedaço. Mas como esse nordestino parou aqui no Espírito Santo? A primeira vez que eu vim à Vargem Alta foi em 74. Conheci essa garota através do irmão dela, que éramos amigos lá no Rio. E vim, comecei a namorar com ela e namorei seis anos. Casei nessa igreja daqui. E levei ela para o Rio, era onde? Era a minha roça, era no Rio. Passados seis anos, aí nasceram, já tinham nascido meus três filhos. Um dia, conversando com ela, perguntei a ela se ela tinha vontade de morar em Vargem Alta. E ela disse, poxa vida, é o meu sonho. As crianças já estavam mais ou menos adaptadas aqui, porque lá no Rio viviam presas. Aqui é liberdade, tranquilidade. Naquela época é melhor ainda. Soltava ele aí com os primos. Aí ela aceitou. Quando foi em 86, nós mudamos para Vargem Alta. Já tem gente que para aqui com frequência, nem que seja para um cafezinho. Com certeza. É boa pessoa para aí? Excelente. Além disso tudo, é uma pessoa que está sempre disposta, sempre pronta a ajudar todo mundo. É um ponto aqui de Vargem Alta? É um ponto, inclusive, turístico. E vamos conferir se aqui realmente tem de tudo. Lamparina é a querosene. Lampião também é a querosene. Ah, mas tem o querosene também. Grill, cadastros, chupetas, ferramentas. Tem um cantinho para as religiões. Aqui no Bar do Paraíba ainda tem fraldas e comidinhas com sustância, feitas todos os dias para quem passa aqui. Esse espaço é o número um porque é o meu trabalho, o meio de minha sobrevivência e da minha família. Agora, Vargem Alta em todo, Vargem Alta é, com todo respeito pela minha linda e antiga cidade da Paraíba, Vargem Alta é meu mundo há bastante tempo. Olha só o que eu achei. Pratos esmaltados, relógios, máquina fotográfica de filme. E o mix de produtos vão de canequinhas de café até um pendrive. E adivinha qual item ainda vende com certa frequência? Isso mesmo. Os penicos esmaltados do tempo da nossa bisavó. Mas de onde vem tanta bujinganga? O Kleber é representante comercial, ele vem de Minas Gerais, ele representa uma distribuidora. E até hoje, Kleber, é verdade que esses produtos, apesar de serem antigos, tem muita procura ainda? Tem, porque são vários comerciantes que trabalham com os produtos, então na maioria todos eles compram. Tem saída então? Tem, vende. Não encalha não, né? Não, não. Passou aqui no Paraíba? Passou no Paraíba aqui, pode vir que ache. E o Paraíba ainda ganha um extra, consertando panelas e liquidificadores. Pensando no público feminino, um boteco tem até os dois banheiros. Eu nunca pensei que pessoas igual dona fulana, a jovem fulana de tal, entrassem num boteco, num bar. Mas elas entram, por quê? Por causa do conceito de panela, porque vêm comprar uma borrachinha. Mas aqui você respeita o mundo, seu cara de respeito, a família. E se tiver uma coisa que me aborrece é se alguém faltar com respeito a uma freguesa. Não, pelo amor de Deus. Respeito aos meus fregueses e somos amigos para sempre. E quem acha que os clientes do Paraíba são, digamos assim, mais experientes na idade, tem o Wagner para contar que aqui acontece o rock todo ano, reunindo os jovens da região para curtir o velho e bom rock and roll. Foi através do filho dele, que é um ótimo curtidor de rock and roll, há muito tempo. E há anos existe o rock do Paraíba, não é novo não. É um evento do ano aqui. De todo carnaval pode vir que o local é certo. Do alto de sua experiência de décadas no comércio, Paraíba foge do fiado. Eu tenho meus fregueses de fiado, só que hoje te pagam, né? Mas no início, como todo comércio, a gente perde muito. E só sabe que o cara não paga quando vende. Então eu tenho minha freguesia aqui. Para anotar, ou seja, fiado ou à vista, eu tenho minha freguesia e funciona direitinho. Mas dá dicas de como atender bem os clientes e fidelizá-los. Quem quer vender bem, começa com a forma de agradar as pessoas e não fugindo da realidade, procurar ter preço. Pelo menos para competir com os outros, para não ser além dos outros, porque senão a freguesia é rapidinho. A televisão, você sabe que é quem mais mostra isso. Então, tratando bem as pessoas e tendo o produto que a pessoa precisa, vai e funciona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.